Oi, eu sou a Pamela e se você tá comigo aqui nesse vídeo é porque você tá procurando informações sobre o Redofine Caps. Quer saber se ele funciona, como funciona, se vale a pena adquirir? Então eu tô aqui pra te dar algumas informações e também alguns alertas que realmente são importantes sobre essa fórmula antes que você tome qualquer decisão. Fica comigo até o final desse vídeo pra você não perder nenhum detalhe. E o meu primeiro alerta é pra que você tenha muito cuidado com o site onde você vai buscar informações ou adquirir o Redofine Caps porque ele só é vendido através do site oficial do fabricante que eu deixei aqui embaixo pra você na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu só tô te falando isso porque eu tenho visto inúmeros comentários aqui no YouTube e em outras redes sociais de pessoas que adquiriram o Redofine Caps em sites não oficiais, através de blogs, marketplaces e elas contaram que pagaram pela fórmula original, mas em alguns casos receberam um produto falsificado e em outros não receberam nada e ainda tiveram os dados pessoais roubados e o cartão de crédito clonado. Então caso você veja o Redofine Caps sendo oferecido em qualquer site que seja diferente desse que eu tô deixando aqui embaixo pra você, não compra porque você corre um grande risco de perder o seu dinheiro ou pior ainda, colocar a sua segurança e a sua saúde em risco. O Redofine Caps é um dos suplementos emagrecedores mais completos do mercado porque ele vai contribuir não só pra regulação do intestino, controle do apetite, mas também pra desintoxicação do organismo e aceleração do metabolismo. Isso acontece porque os cientistas que desenvolveram o Redofine Caps passaram vários anos buscando uma tecnologia e uma combinação de nutrientes que realmente fossem capazes de trazer resultado pra quem usa. E depois de muitas pesquisas e diversos testes clínicos, eles chegaram a uma fórmula que é altamente eficaz e que vai te ajudar a perder peso de uma forma saudável, natural e duradoura. E os três principais ingredientes dessa fórmula são o psyllium, a espirulina e a quitosana. A quitosana é um suplemento que é totalmente natural, feito a partir de cascas de crustáceos, que é riquíssimo em fibras e essas fibras criam uma espécie de gel no seu estômago que consegue absorver a maior parte das gorduras e ainda aumentar a sua sensação de saciedade, o que contribui muito pro processo de emagrecimento. Já a espirulina é uma cianobactéria muito utilizada na alimentação humana há milênios e que já foi considerada pela ONU como o alimento do futuro, porque ela é extremamente nutritiva, rica em aminoácidos, proteínas e outras substâncias que são extremamente necessárias pro nosso organismo. Já o psyllium é uma fibra extremamente solúvel que quando entra em contato com água aumenta muito de tamanho e assim promove uma maior sensação de saciedade e reduz muito o apetite. Mas caso você tenha qualquer dúvida se o Redofinicaps realmente funciona, se ele é seguro pra saúde, não se preocupe porque ele passou por todos os testes da Anvisa de pureza e de qualidade e foi totalmente aprovado pro consumo. Além disso, são dezenas de milhares de clientes extremamente satisfeitos com os resultados que eles tiveram fazendo tratamento com essa fórmula e no geral ele é liberado pra todo mundo. Mas caso você seja gestante ou lactante, é importante que você consulte o seu médico antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. E eu também vou te alertar pra que você tenha muito cuidado com pessoas que te oferecem um produto milagroso de emagrecimento que vai te fazer perder 30 quilos em uma semana porque isso não existe. Nem com aqueles procedimentos estéticos dolorosos a gente consegue fazer isso tão rápido. Então é importante que você entenda que o Redofinicaps é uma excelente opção pra quem quer cuidar da saúde e perder peso de uma forma saudável, natural e duradoura. Só que ele é um tratamento. Então é importante que você siga todas as orientações do fabricante, beba mais água, diminua a quantidade de fast food que você come, porque assim o seu organismo consegue se desintoxicar e desinflamar com muito mais eficiência e potencializar bastante os seus resultados. Eu quis gravar esse vídeo e trazer pra você algumas informações e também alguns alertas que realmente são importantes sobre essa fórmula e também pra pedir que você tenha muito cuidado com o site onde você vai buscar informações ou adquirir o Redofinicaps, porque ele só é vendido através do site oficial do fabricante que eu deixei aqui embaixo pra você, na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e que você consiga alcançar os seus objetivos e renovar a sua autoestima com a ajuda do Redofinicaps. E aí Obrigado.